Música Interessante, hein? Até domingo, o 24º Batalhão de Caçadores recebe atiradores para a Copa São Luís de Tiro Esportivo. A 10ª Copa de Tiro Esportivo de São Luís reúne os melhores atiradores do Nordeste. Eduardo, como é feita a análise dos atiradores maranhenses? O pessoal sempre sai satisfeito da competição aqui pela excelência da organização. A Copa é muito bem realizada, existe o congraçamento dos atiradores e também é uma prova de alto nível. Porque ela, pelo tempo que já vem se realizando, ela é considerada uma Copa de alto nível. Pode vir assistir, a entrada é franca aqui no 24BC. Obrigada pelas informações. Maíra Lima para o Globo Esporte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.